Tem uma relação muito legal que nos mesmos 2017 foi quando o Gaulês foi lá conversar com a gente, que ele tava numa fase difícil da vida dele. A gente descolou pra ele ser o produtor da nossa arena de games de 2017. Cara, ele é um monstro trabalhando. Talvez a melhor, ainda mais bem produzida que a gente já teve e tal, não sei o que. E aí ele passou logo no começo de 2018 pô, vamos fazer mais coisa junto, vamos fazer mais coisa junto. Ele falou, pô, abriu uma stream no no Twitch. Tá bom, até aí, né? Quando os amigos meus não criaram, você vai, boa sorte e tal. Aí, sei lá, passaram-se seis meses o Beto, que é o cara lá de experiência em marketing, trabalha com a gente, chegou e falou, pô, você tá vendo as coisas que o Gaul tá fazendo? Eu falei, não, mas o Gaul abriu a stream aí outro dia. Ele falou, não, ele foi outro dia aí pra Belo Horizonte, teve acho que um Major de Counter Strike, que deu mais, tirou mais foto que os jogadores. Aí eu fiquei, hã? Não, não, mas o Gaul? Mas o Gaul não é mais jogador profissional, ele falou, não, 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 não é como jogador. Não, mas, cara, o que ele faz, então? Não, ele transmite a partida. Eu falei, hã? Os caras tão tirando foto com ele? Ele falou, é, eu falei, caralho, não tô entendendo nada. Aí eu chamei o Gaul pra conversar, ele começou a me explicar com o Tido, ele não entendendo nada. Falei, bom, sei lá, cara, o que é isso aí? Beleza. Aí passou mais, né, vou resumir, a gente fez uma festa de, quando a gente uniu todas as empresas do Domainete, Domainete Company. Foi o quê? 2018, né? Acho que foi. Acho que foi 2018, né? Segundo semestre de 2018. E aí o Gaul também me pegou de lado e eu, o que é isso aqui? A tribo, a gente tem que fazer um negócio foda e não sei o que, porra, Pierre, olha isso aqui. Eu falei, caralho, velho. Ainda não entendi esse negócio do jeito que ele tá explicando, mas me parece um negócio foda. Aí entrou 2019, o Gaul começou a explodir, aí todo mundo veio e falou, cara, você precisa conversar com o Gaul, nós temos que pensar em alguma coisa junto. E aí sentamos com ele e falei, Gaul, me explica direito que você tá fazendo, cara, não é possível, preciso começar a entender. E aí ele entrou pra mim e começou a falar, cara, o conceito não é só o conteúdo, é a comunidade. É como você tá gerindo a comunidade. Eu tô prestando um serviço, ficando 12 horas por dia à disposição de todo mundo. E eu levo todos os meus valores e tô junto com a galera que acredita que esses valores são importantes. Aí eu falei, caralho, velho, mas é um negócio muito forte. Isso funciona, pô, e já tava gigante. Aí chegou, a gente começou a negociar com ele e aí em 2020, aí na pandemia, a gente fechou o deal e ficamos sócio do Gaulês. Por que que ele também queria ficar sócio da gente? Óbvio que a relação de confiança já existia, mas é isso também. Você olha uma pessoa na frente da câmera fazendo um stream, é que nem você aqui. O cara pode olhar e falar, pô, você que faz tudo. Não, né? Tem mais gente, tem um monte de gente que nem tá aqui, tá editando seus vídeos, fazendo coisa e tal. E aí a gente criou toda uma camada de business por trás do Gaulês pra suportar o crescimento e o talento dele, né? E é isso hoje que a gente faz. E aí os números são estratosféricos. A gente, quando ele entrou pra trabalhar com a gente, ele tinha 2.5 bilhões de minutos assistidos no canal em 2019, já era o maior do Brasil. Quando a gente entrou com a nossa estratégia de conteúdo, compramos conteúdos e obviamente a pandemia também ajudou, porque todo mundo começou a assistir. Cara, chegou em 7.7 e virou o segundo maior canal do mundo. Falando português, porque, desculpa, competir com um canal em inglês é desleal. Desleal. Porque o cara tem um mercado muito maior. Exato. E aí foi, esse ano ainda estamos crescendo 28%. Então tudo indica que a gente vai bater perto de 10 bilhões de minutos assistidos. É muito louco, né? E, cara, é muito legal, porque todos nós estamos aprendendo com o Gaul, né, Forlens? Pra caramba, meu. Pra caramba. E a simplicidade dele é impressionante, né? Ele vem trocar ideia. Você não tá falando com o segundo maior do mundo, tá ligado? Ou com, enfim. Tá falando com o cara que é igual a gente. É, quem vê o episódio vai entender, né? É, cara, ele é muito humano. Ele dá a opinião dele numa boa, tipo, sem se impor, né? Tipo, ele vai trocando ideia mesmo.